Não brinque com a infância do seu filho, você tem que lembrar, nós temos que lembrar, tem temor, um dia você foi diante do Senhor, num púlpito e consagrou o seu filho, um dia que você consagrou o seu filho, você assumiu um compromisso com o Senhor, eu vou criar meu filho para o Senhor, você não pode esquecer disso, porque um dia lá na eternidade, nós vamos ser cobrados por isso, eu te dei um filho para você criar, o que você fez com ele? O Senhor me deu, mas um dia eu vou devolver para ele, Ezequiel, a profecia de Ezequiel, a alma do filho e a alma dos pais são minhas, diz o Senhor, a alma do filho como a alma dos pais são minhas, a alma dos nossos filhos pertence ao Senhor, professora, a alma dos seus filhos, a alma dos seus alunos pertence ao Senhor, você está na sua mão, coisa que não é sua,